Se tu não me emprestar uma grana, esquece o nosso encontro. Para de frescura e vê se libera logo, vai. Eu vou te avisando. O motel é por tua conta. E até que eu curto muito assistir anime legendado. Mas Dan Dadan não vai ter como. Eu vou ter que ver todos os episódios dublados em português. Porque isso daqui tá uma obra-prima. Melhor de tudo é que eles não têm medo de falar palavrão. Fica muito bom, cara. Tá maluco, hein? Vaguia! Vai se foder, seu idiota! Falvo, molosco, cara de atum! Falei pra não sair com ele. Ele era parecido com Ken Takakura. Eu curto caras durões que nem o Ken Takakura sim, e daí?